Em Rondônia, um ladrão bem esperto assaltou um salão de beleza e devorou tudo o que havia na geladeira. Mas ele comeu tanto que acabou tirando uma soneca. Olha a bermuda! Cansado, né? Cansado. Eu acho que era diferente. Ele ligou o ventilador. Ele comeu um sonho? É, olha. Ele comeu um sonho. Ele comeu uma calabureira. Olha. Rapaz. Lairi Figueira, conta a história. Você já ouviu falar em... Obrigado, Lairi Figueira. Coloca o ladrão sonolento. O bichinho. Olha. 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 Ele está segurando ali. É Michael. Olha aí. Está de modo. Ladrão, cabra safado. Além de roubar, comeu o que tinha no freezer, lá na frigobar. Ô, rapaz. Era bom que tivesse alguma coisa com o laxante. Não é? Que tinha só de implementar mil. Olha, olha, olha. Acho que ele quer aguardar o pouquinho de boca aberta. Ei, para acordar ele, como seria, né? Eu, tudo bem. Não, eu? Tudo bem. Vamos lá. Já está na hora. O salão precisa funcionar. Não é? Eu? Olha o carinho. Cabra safado. Ele depilou as pernas. Deixa eu ver. Tem mais outra foto. Ah, é? Mostra outra foto. Tem outra foto? Tem outra foto? Tem. Acho que tem. Olha. Pelo menos ele se cuida, né? É. Ele dormiu entre os girassóis. Ah. Literalmente. Vamos ao vivo para São Paulo.